Os pequenos felinos selvagens são predadores notáveis. Dotados de uma combinação única de agilidade, força e inteligência que os tornam caçadores extremamente eficazes. Espalhados por diversos habitats ao redor do mundo, esses felinos possuem habilidades de caça adaptadas, permitindo-lhes capturar uma variedade de presas. Entre os comportamentos que destacam os pequenos felinos como predadores extraordinários estão suas técnicas de camuflagem e paciência. Eles são mestres em se esconder na vegetação, esperando pelo momento perfeito para atacar com rapidez e precisão. No entanto, apesar de serem caçadores habilidosos, os pequenos felinos selvagens também podem ser atacados por outros predadores e virarem refeição. E nesse caso, um gato não sabia que a Marta iria fazer isso no momento em que ele estava passando em uma estrada. Esse é o momento inacreditável que uma Marta foi vista atacando o felino em uma estrada. O pequeno gato tenta se defender da predadora, que é rápida. A batalha é intensa, com o felino tentando se defender e fugir. Mas a Marta conseguiu capturar o felino e saiu arrastando ele para dentro do mato. Nesse outro caso, outra Marta foi vista carregando outro felino. Só que dessa vez, esse felino era enorme. E mesmo assim, ela conseguiu matá-lo. Essa Marta de garganta amarela mostrou por que é um dos predadores mais incríveis do mundo. E aí E aí E aí